Vigilantes que fazem escolta armada na região de Campinas convivem com o risco de sofrerem um ataque de bandidos. Esse tipo de crime aumentou 25% nos últimos quatro meses. O problema é que o armamento usado por esses profissionais é bem inferior ao utilizado pelos bandidos. Na sede da empresa de segurança, o armamento fica guardado em uma sala blindada e só é entregue minutos antes do início da escolta. Os vigilantes recebem coletes, dois revólveres calibre .38 e uma carabina. São as armas permitidas pela Polícia Federal para este tipo de serviço, mas insuficientes para enfrentar uma quadrilha especializada. É uma arma potente, mas a gente está em desvantagem. Está em desvantagem porque são duas armas e eles vêm em quatro, cinco, dois, três carros e bastante arma mais potente que a nossa. Os vigilantes estão sempre em dupla. Um dirige a viatura, o outro faz a segurança. O agente que porta a carabina vai no banco de trás, sempre atento ao redor. Acompanhamos a equipe durante um trecho da escolta. A viatura está sempre atrás do caminhão, a no máximo 100 metros de distância. Nós estamos agora na rodovia Adalberto Panzan, que é a ligação entre a Bandeirantes e a Anhanguera. De acordo com os vigilantes, essa é uma das áreas mais perigosas para quem transporta carga. Isso porque na rodovia há muitas áreas de sombra na comunicação, ou seja, não há sinal nem de celular nem de rádio. E no caso de uma emergência, fica mais difícil se comunicar com a polícia. A orientação para os vigilantes durante um assalto é tentar fugir dos bandidos. Apertar o botão de pânico, tentar em comunicação com a base, com a PM, tentar fugir. Nunca trocar tiro com eles. Mas nem sempre é possível escapar, como aconteceu na última sexta-feira na rodovia dos Bandeirantes. Durante uma tentativa de fuga, a viatura da escolta foi parar no canteiro central. E um dos vigilantes levou quatro tiros. O carro de uma família, que havia parado na outra pista para pedir informações, também foi atingido. Uma criança de três anos ficou ferida no pé e o irmão de nove anos morreu. Os assaltantes usavam fuzis 7.62, capazes de perfurar até os coletes à prova de balas. O colete que é utilizado hoje pelas empresas de escolta armada é o nível de proteção 2A. E ele segura até o calibre 9mm, quando muito. Não está capacitado para segurar um disparo de 5.56 ou 7.62. Segundo o Sindicato das Empresas de Segurança, os ataques a equipes de escolta aumentaram 25% nos últimos quatro meses na região metropolitana de Campinas. E o principal alvo são caminhões e carretas com produtos eletrônicos. Quando você tem uma atuação de roubo de carga, depois de cerca de uma hora, os vigilantes ou até mesmo os motoristas são liberados. O que nos leva a crer que um raio de 80 a 100 km, essa carga está sendo desovada e esfriada para ser transportada posteriormente. Então a ação da polícia investigativa no mapeamento de áreas rurais e urbanas, onde estão sendo desovadas, que tipo de galpão, que tipo de esconderijo estão utilizando, seria aí o caminho para que a gente pudesse ter uma linha que culminasse na prisão desses marginais. Para o Sindicato dos Vigilantes, é preciso mudar a lei para dar mais segurança aos agentes. A lei é vulnerável e deixa brecha no requisito de que não permite a brindagem dos carros comuns. Para isso, tenhamos aí um projeto, o Estatuto da Segurança Privada, caso venha a ser aprovado e que a expectativa é que aprove, aí sim há a possibilidade de reforçar e ser um requisito a mais na segurança desses trabalhadores, que é a brindagem, a permissão da brindagem desses carros. Enquanto isso, o medo é o companheiro de viagem nas escoltas. É complicado, a gente trabalha sempre tenso, porque é perigoso, mas a gente precisa. Nós tentamos falar com a Polícia Civil de Campinas, além da Secretaria de Segurança Pública, mas não tivemos retorno.